Eu sou moradora aqui e eu estou falando não só por mim, é pelos moradores todos, né? Porque é um descaso total dos nossos representantes, onde se vê toda coisa e nada é funcionado. Nada funciona. Aí pede para a gente fazer os trâmites, fazemos os trâmites que tem que fazer, não temos resposta, demora anos, sai anos e entra anos e a gente fica assim à mercê das situações. O que acontece aqui nessa localidade onde vocês estão residindo? Isso, colocaram essas terras aí e não é a primeira vez. Eles tiram, põem, põem, tiram, é como se fosse um depósito de terra. E isso prejudica a gente, faz a gente ficar irritado, além da saúde, além do desconforto, a população está toda indignada aqui. Se vocês olharem os nossos carros, as nossas casas, está cheia de... não é pó, é terra mesmo que vem... Terra vermelha. Terra vermelha. Porque eles colocam, depois vai tirando com... colocando de novo, né? Para remover para outro lugar. Acredito que é porque eles colocam aqui, porque eles não têm no loco. No momento eles vêm e colocam para depois ter outro lugar para colocar. Cadê eles? Só vejo quando vem pré-campanha. O único que está me auxiliando até em outra situação, que é essa valeta aqui, que desde quando eu nasci ela é assim, é o Paulo Marreco, que está fazendo o que ele pode estar fazendo comigo, em relação a gente estar buscando, né? Com a Copasa, com a Prefeitura... Que não é dessa região do Sangacinha. Que não é dessa região. O meu vizinho agora teve umas três semanas com problema respiratório. Tenho a minha vizinha, Ruth, que é de 80 e poucos anos, também tem problema respiratório. Meu sobrinho que foi inventar de filmar, acabou tendo dor de cabeça, mal estar de noite por causa da poeira. Eu tenho três protocolos na Prefeitura, não tenho resposta. E é várias outras coisas. Então isso fica, a população fica chateada e acaba não querendo mais resolver a situação. Porque não vai dar jeito. Eu percebo aqui também, que é complicado até para vocês receberem visita, porque a casa tem que ficar fechada. Com certeza. Como é que recebe visita aqui? Isso aí. A minha janela está toda lacrada e mesmo assim entra. E um outro detalhe que a gente pode observar, no fundo da PAI, que tem crianças com portadoras de necessidades especiais, que isso aí vai afetar também na saúde dessas crianças e uma faculdade bem próxima. Isso. E o posto de saúde, né? Ao lado. Ao lado. Então, assim, é vários órgãos também necessitados, né? Porque as crianças da PAI, elas já têm uma deficiência, né? Elas já têm... São fragilizadas, inclusive a questão da saúde. Inclusive, ao lado da respiração também, né? Porque eles não têm esse... A coordenação de respiração... A senhora, em nome dos demais moradores, pede somente a retirada dessa terra daqui. Isso, isso. Retirada, não colocar mais, para a gente não ficar batendo na mesma tecla. E ter um pouco de respeito, né? Com a população, porque nós somos pagadores dos nossos impostos. Nós fazemos o que nós podemos fazer quando está nas nossas mãos. Infelizmente, a gente não trabalha sozinho, a gente não vive sozinho. A gente tem que ter um comunhão. Eu acho que na nossa política tem que estar parando de querer fazer um concurso ou pedir uma eleição, uma candidatura, para se eleger, para ganhar dinheiro no final do mês e não fazer nada, com amor. Porque a única coisa que está faltando é o amor, a fraternidade. A gente tem que ter um concurso.